Tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais convençamos de madrugada E em soluços já não ouço sua voz Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá pra viver nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu